Ainda é fê do amor Mal começastes a conhecer a vida Logo anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é fê do amor Mal começastes a conhecer a vida Logo anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavastes com teus pés Abismo que cavaste com teus pés